Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, amigo da internet. Obrigada pela sua sintonia. Estamos num momento muito importante a nível planetário, nesse mês de agosto de 2017, com agosto violeta, semeando o perdão, colhendo a paz. E nós aqui na Pax praticamos a energia da chama violeta, da transmutação, do perdão, da misericórdia há 36 anos. É com muito amor, honra e gratidão que nós recebemos aqui a nossa querida amiga Erci Pascoal, que é inspiradora, e o casal Keiko e Massa Ota, que estão num momento muito forte de estar colocando essa energia do Dia Nacional do Perdão, no dia 30 de agosto, onde nós estaremos aqui também rezando, das 10 da manhã às 3 da tarde, num grande ritual de perdão. E o Jordão Torres, que dirige o trabalho espiritual e comigo da Pax, que a gente vai estar fazendo uma pequena celebração. Primeiro, eu gostaria que eu apresentar a Erci, que é a minha amiga da primeira infância, porque eu me recuso a crescer. Ela que é voluntária desse movimento Agosto Violeta, e se inspirou justamente na energia da Chama Violeta, da transformação, para dizer algumas palavras, antes que o casal Ota possa dar o seu depoimento e compartilhar esse momento tão forte de ancorar essa energia de perdão no Brasil e no mundo. Boa tarde a todos. Obrigada, Carmen. Obrigada, Jordão. Obrigada a todos vocês aqui da Pax. Porque foi aqui que eu aprendi o movimento da Chama Violeta, dessa energia da Chama Violeta. E quando eu conheci o casal, há exatamente, acho que, 55 dias, mais ou menos, que a gente se conheceu pessoalmente, já conhecia a história, né, do assassinato, né, há 20 anos aconteceu tudo isso. Eu tinha uma menina de um ano na época. Então, assim, esse passado voltou, a gente se reencontrou num local que era dos imigrantes, que é justamente os laços de família, numa festa dos imigrantes, onde eu levei, um dos últimos passeios que eu levei minha mãe e meu tio antes de falecerem, Então, assim, é um local que a gente, agora, agora eu falei, né, Keiko, agora eu tô começando a unir os pontos, né, dessa história, né, porque é de antepassados, através de um local de antepassados que eu reencontrei uma história também, né. E eu falo que nós temos algumas pessoas que trazem, né, que são também pessoas âncoras, né, que trazem pra gente essas missões que a gente tem pra cumprir, né. E eu não posso deixar de agradecer o Reinaldo, que foi o Reinaldo que conheceu o casal e acabou numa multidão de um evento que tinha milhares de pessoas trazer o casal pra conversar. E a gente acabou conversando e numa inspiração, ela falou que ela tava ali pra trazer o Dia Nacional do Perdão. E aí eu comecei a lembrar, voltou toda aquela imagem, né, aquela... Aí ele tava atrás de mim, eu olhei pra trás, eu pensei assim, mas eu votei no senhor, né. Aí eu comecei... Sabe quando volta tudo e a gente começou a conversar e ela falou que eles fazem um movimento no Instituto Ives Zota, que é um movimento da paz e se a gente poderia ser voluntários pra dar palestra. Eu falei, claro, eu não posso deixar de falar do perdão e de gratidão. Eu aprendi muito isso na minha vida e eu levo isso em todas as palestras que eu ministro. E aí a gente foi um bate-papo informal numa festa que depois de alguns dias virou um movimento nacional e que a gente tá virando internacional porque já chegou no Vaticano. Então, assim, são coisas assim, a gente... Eu falei que eu tive... Eu tenho asas, mas eles me deixaram voar, né, porque eles conhecem muita gente, eles abriram portas. Essa semana a gente iluminou o Cristo Redentor, que também é uma ação que eu já tinha feito ano passado. Então a gente resgata tudo aquilo que a gente aprendeu, né, e tem que ampliar nossas ações. E eles me ajudaram justamente a colocar um sonho, né, de um grande movimento num mês inteiro, coisas que eu já fiz há muito tempo, né, em grandes corporações. E a gente tá nesse tamanho, assim, que a gente tem uma equipe, eu quero agradecer muito essa equipe que abriu também os... A gente arregaçou as mangas e conversando, nós fizemos duas reuniões presenciais, o resto foi tudo via grupo, telefone, e a gente já tá com o site no ar, com a página do Facebook, e a gente quer que vocês acessem, e o nosso pedido é que vocês levem esse movimento em qualquer local, seja em escola, em igrejas, em movimentos, em qualquer local, porque o perdão a gente tem que praticar todos os dias. O exemplo do casal, vocês vão conhecer, e assim, não tem como a gente não se emocionar, é um perdão que é além do que a gente está acostumado no dia a dia, então é um perdão de alma, né. E eu não posso deixar de agradecer a Carmen, porque essa inspiração, na hora que eu comecei a falar, eu falei, por que não um agosto inteiro, não só um dia, né, grandes movimentos como outubro rosa, novembro azul, maio amarelo, a gente sabe que isso pega, as pessoas gostam de movimentos que são de preventivos, né, vamos tentar aí, e deu certo, a gente já iluminou os grandes monumentos, São Paulo aderiu, a prefeitura aderiu, Rio de Janeiro, Brasília, quer trocar? Melhor assim? Melhorou. Então, nós chegamos nos principais locais do Brasil, iluminando monumentos, mas a gente pode, no dia a dia, levar o lacinho, pega no site, no Facebook, essa campanha aqui, o movimento inteiro, e vocês podem disseminar, a gente quer grandes apoiadores, quem apoiar o nosso movimento, a gente quer reconhecer no site, tem pessoas aqui, a Pax foi o primeiro logo que eu fiz questão de colocar, porque foi justamente essa inspiração, e a primeira que nos abriu as portas para a gente gravar e falar do movimento, e isso já virou mundial, agradeço muito, viu, Carmen, porque a tua transmissão é para o mundo, né, então, a gente tem, e a gente quer que justamente você que está nos assistindo, que esteja fora de São Paulo, fora do Brasil, mande e-mail, entre no site, www.agostovioleta.org.br, lá tem um canal, inscreva para a gente, e a gente vai reconhecer essas pessoas, a gente quer saber o que essas pessoas estão fazendo, porque a gente já perdeu, não tem mais como administrar isso, já cresceu, era o que a gente queria, então, o sonho está concretizado, agradeço mais uma vez, e dou a palavra à Carmen para continuar aqui com o depoimento do casal, muito obrigada. Obrigada, eu estou muito feliz de participar desse grande movimento, o Agosto Violeta, com o casal OTA, uma energia muito forte, que só quem passa por algum processo e realmente consegue perdoar, é que consegue ancorar tanta irradiação e tanta luz nesse momento, né, e quando nós fizemos a primeira entrevista, também fiquei muito tocada, pela, não só pela presença física de vocês, mas por toda essa energia que é gerada, e como nós conseguimos realmente contagiar o mundo, porque se não existe perdão, não existe a paz, que é justamente semeando o perdão, colhendo a paz, que é o principal motivo desse momento. O dia 30 de agosto é o dia nacional do perdão, nós aqui na Pax, depois do depoimento do casal, nós faremos um exercício da cor da chama violeta, um exercício do perdão, e uma benção para que todo mundo possa estar nessa irradiação. Então, eu queria convidar o casal Keiko e Massa OTA a darem o seu depoimento, o seu testemunho de vida, uma lição de vida para todos nós, há 20 anos atrás, no dia 30 de agosto, o filho deles fez a passagem para os planos de luz, e nesse ano, no dia 19 de abril, foi sancionada a lei de que 30 de agosto é o dia nacional, no Brasil inteiro é celebrado o dia do perdão. Antes era uma lei que era só no estado de São Paulo, e agora é o nosso amado Brasil, e se Deus quiser, no mundo inteiro, porque não perdoar. Então, bem-vindos novamente a Pax, e obrigada pela presença. Obrigado, Carmen. Bom, bom dia, bom dia, não, boa tarde, bem grande a todos e a todas, Mensageiro da Paz. Carmen, obrigada, o Jordão, Coronel, professor, irmão da Erci, Erci, olha, é o momento mais importante que nós estamos vivendo, eu posso dizer para vocês, porque o Brasil, o Brasil está sendo passado a limpo, todos vocês estão vendo, assistindo, noticiário, né, e eu acho que esse movimento a gosto violeta chegou no momento certo, porque nós temos que ajudar. A própria natureza está encarregando de pôr o Brasil no eixo, né, todos nós sabemos que existe a lei da natureza, se ela está sentada ali, é porque tem uma lei da gravidade, então tudo na vida trabalha com uma certa ordem, e o Brasil estava realmente descontrolado, a gente vê que estão intensificando a cultura da violência, a gente vê violência dentro de casa, fora, no trabalho, né, são pequenos, outros maiores, e eu acho que é o momento certo de nós unirmos nessa corrente do bem, porque o perdão é o único caminho para estabelecer a paz entre as pessoas, não existe paz, fé, justiça, prosperidade, saúde, felicidade sem o perdão, hoje nossas crianças, eles têm, eles só têm aquilo que ver na mídia, a desarmonia, eles não têm sabe a importância do perdão na vida, e eu acho que nós temos que passar para eles, e eu acho que nós estamos num momento para ajudar o Brasil, essa fitinha, eu estava falando com a Erci, e a palavra perdão, eu tenho certeza que nós vamos ajudar o Brasil, não é verdade? O Gandhi, ele trouxe a paz na Índia, só com o pensamento, sem violência, e nós hoje, numa época que conhecemos a carne, estão se unindo todo mundo aqui, nós podemos ajudar muito o Brasil, olha que maravilha, eu estive no Japão, né, esse, fazem quatro meses atrás, o Japão só se reergueu, e melhorou quando ele estabeleceu a cultura da paz, e também deu perdão aos algozes que mataram tantas pessoas, tantos japoneses lá, então sobraram só as viúvas e os órfãos, e as viúvas falavam para os filhos, filho, seu pai é um herói, vai reerguer o Japão, ao invés de ficar no ressentimento, no ódio, falou, vai reerguer o Japão, e hoje é uma potência, estive na Colômbia, aquelas mães que perderam seus filhos, eram levados pelos Farc, hoje elas fazem um grande movimento, juntaram com as escolas, com os padres, e abriram escolas, reconciliação e perdão, faz mediação de conflito, vocês precisam de ver, até a ONU está ajudando, então, está menos violento que o Brasil, então gente, eu conto com vocês, porque é de extrema importância esse trabalho para ajudar o Brasil, e eu posso dizer mais, como que influencia, quando aconteceu a fatalidade comigo, a gente fica sem, não existe uma dor maior para uma mãe, para um pai, do que perder um filho, a gente vai lá no final do poço, e eu tenho um irmão religioso, ele chegou para mim e falou, Keiko, aqui ninguém cai de paraquedas, todos nós temos uma missão, uns menores, outros maiores, vai fazer seu marido feliz, o Ives já está purificado, vai se purificar através da oração do perdão, e eu comecei a fazer a prática do perdão, exercício, porque eu estava, aí ele disse para mim assim, você vai ver o milagre que vai acontecer na sua vida, e eu estava atrás do milagre, né, e eu comecei a fazer a prática da oração do perdão, trazer aqueles três na minha mente, repetidas vezes, eu fazia a oração do perdão, até que uma, a menina que me ajudava em casa, reuniu as minhas irmãs, e falaram, olha, a Keiko não está bem, ela está recitando, falando com os algózes do Ives, perdoando, não está bem, mal sabia que eu estava fazendo a prática do perdão, e passaram-se quatro meses da partida do Ives, eu, que não podia engravidar pelos médicos, que eu estava fazendo o tratamento, e o médico diagnosticou que eu não ia ter mais filho, gente, eu estava grávida, eu contei ao meu marido, a minha filha, nós choramos de tanta emoção, pois era uma dádiva de Deus, e ele nem queria entrar dentro de casa, porque eu não encontrava o Ives, eu estava grávida, ele começou a vir, gente, foi a nossa redenção, e eu queria dar essa notícia para minha mãe, fui até a casa dela, quando eu cheguei lá, esse meu irmão estava fazendo uma visita a ela, e eu olhei para ele e falei, nossa meu irmão, como Deus é maravilhoso, está mandando outro filho para nós, aí ele virou, deu um sorriso para mim, eu me lembro, como se fosse hoje, e disse para mim, outro filho não, é o Ives que vai renascer, porque Deus é perfeito e misericordioso, nossos sinceros desejos é de Deus também, aí eu descobri a missão do Ives nessa vida, que era realmente de ensinar eu e o Ota a exercitar o perdão e o amor, por isso que eu acho que dá certo, fez um milagre na minha vida, eu trouxe a paz dentro de mim, passei para a minha família, fundamos o Instituto Ives Ota, muitas mães vítimas de violência nos procuram, porque conviver com o ressentimento é muito ruim, e às vezes cria justiça, mas com vingança, então a justiça e perdão podem andar junto, desde que não façam de uma forma transtornada e rancorosa, aí caracteriza vingança, então não é justiça, e fazemos trabalho, e o perdão além dele ser divino, é uma questão de inteligência e também ter uma prática, é o que nós fizemos, muitas pessoas vão assistir nossa palestra e falam, nossa, vocês dois são iluminados, e eu não consigo nem perdoar o meu pai que batia na minha mãe, eu tenho um sentimento ruim para com ele, aí, por quê? Nós temos duas mentes, o consciente e o subconsciente, o consciente é o que nós estamos fazendo agora, o subconsciente ele entra sem a nossa ordem, tudo, fato triste, positivo, então quanto mais o saldo é negativo, mais vai, nós vamos ter depressão, tristeza, problemas de saúde, então, e não apaga facilmente, então aquela prática que eu fazia com gratidão, agradecendo a tudo, a todos, eu estava limpando, melhorando minha postura mental, aí quando eu limpei, é como se fosse aquela xícara, né, que fica lá seis anos com café, depois pra você remover aquela sujeira, o café, você precisa pôr detergente amanhã, pôr de molho, então eu fiz um treinamento no meu subconsciente, aí desaparece razão pela qual a gente está odiando, vem o amor, e quando a gente perdoa verdadeiramente, a gente sente uma alegria na alma que quer passar pras pessoas, e isso foi a nossa vida, então eu conto com vocês que é o caminho certo para estabelecer a paz entre nós, mas pra isso nós precisamos nos unir, pra ajudar aqueles, estender a mão, né, pra aqueles, porque eu me lembro que quando eu chegava na minha casa, quando eu vi a rua alvoroçada, o cachorrinho do Ives, chorando, a vizinhança, eu perguntei pro meu marido o que que está acontecendo com o vizinho, a gente não dá conta que é na casa da gente, aí veio minha filha e disse, mamãe, levaram o Ives, naquele momento eu fiquei sem teto, sem chão, mas eu aprendi uma coisa, o problema do vizinho é meu também, se eu estender a mão, eu vou receber o amor, mas se não, eu vou receber o ataque, então o que que acontece, se nós unirmos pra ajudar o Brasil nesse momento que a própria natureza está encarregando de dar um equilíbrio, nós podemos melhorar, Erci, nós estamos vendo aí que esse movimento está sendo ajudado no mundo espiritual também, né Erci, porque tudo está sendo fácil, todo mundo está aderindo, o Instituto Ives Zota, onde recebeu um telefonema lá de Roraima, que uma pessoa ouviu no rádio, né, e pediu material pra gente mandar, olha que lindo, eu estava no interior também, nossa, todo mundo motivados, então eu conto com vocês, Carme, obrigada pela oportunidade, vamos ajudar esse Brasil, olha, que é o melhor país do mundo, só é crise política que está fazendo toda essa economia ficar pra baixo, e nós precisamos erguer, e a mente, gente, tem o poder de criar, e o desejo, a vontade, ele atrai, e a fé concretiza, então vamos juntos nessa? Muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada, Keiko. É uma honra pra gente aqui na Pax, receber a Keiko e o Massa Ota, eles que estão encabeçando esse movimento a gosto violeta na energia da transformação e da sintonia do perdão, e nós vamos juntos construir esse Brasil, com certeza, esse Brasil maravilhoso que eu também amo e é o melhor lugar do mundo mesmo. Pega o microfone, pega o microfone, senão ninguém te ouve em casa, porque a gente está transmitindo. Tem muitos, mais mensageiros da paz, porque todo mundo faz um trabalho isolado, mas é a hora de juntar, porque a mente coletiva positiva a gente pode mudar. Aquele congresso lá, o que está estragando o Brasil é aquela desarmonia, o desencontro do amor, não pensando no povo. Então, nós, como pessoas, vamos ajudar esse Brasil. Chama a violeta em todo mundo, né? No congresso, em Brasília, no Brasil e no mundo. Eu gostaria que o Massa Ota desse o seu depoimento e compartilhasse esse momento e principalmente todos esses últimos 20 anos, né? Que culminou com essa força do Agosto Violeta semeando o perdão colendo a paz. Boa tarde a todos. Difícil como um pai, né? Que perde um filho nessa violência e perdoar. no começo realmente a gente carrega muito ódio quando a gente vê nossos filhos dentro do caixão porque a lei da natureza que Deus criou foi quando a gente nasce, cresce, temos nossa juventude, encontra uma namorada, a gente casa e queremos construir uma família. E a coisa mais importante na nossa vida de um casal, coisa mais preciosa que tem são nossos filhos. Não é dinheiro, não é pérola, não é diamante, é nosso filho que a gente quer dar de bom e melhor educação e segurança para eles. mas infelizmente a gente vê que nossos filhos vai crescendo e a gente vai envelhecendo que um dia nossos filhos vão carregar a gente no caixão. só que aqui no nosso país é contrário. Nós estamos enterrando nossos filhos antes da gente porque a violência é muito grande nesse país porque aconteceu comigo. Eu enterrei meu filho e carreguei muito ódio e sede de vingança. queria buscar os três que mataram meu filho aqueles que eu dei de bom e melhor trabalho para eles que eles faziam segurança na minha loja faziam bico dali ele alimentava os filhos deles mas eles tiveram a ideia a ganância de sequestrar meu filho para pedir dinheiro mas não precisava matar meu filho e pedir dinheiro depois eu vivi praticamente sem vontade de mais trabalhar eu fiquei sem o chão comecei a beber não tinha mais vontade de chegar em casa cedo chegava em casa praticamente bêbado à noite e ficava ligava a televisão tentando dormir não conseguia dormir pegava a garra do isque ficava bebendo a noite toda e a minha vida mudou muito porque o ódio cada dia mais me atacava até que um dia nasceu uma ferida na minha perna estourou na veia e tanto ódio que eu tinha eu não sabia como curar essa perna fui no médico e o médico falou assim olha se você não cuidar dessa perna nós vamos ter que amputar essa perna porque realmente a situação está difícil então eu comecei a fazer uma campanha uma campanha de mudança do corte penal no nosso país pedindo prisão perpétua para crimes indianos aqueles que sequestram matam aqueles que assaltam matam aquele que estrupa também pedisse essa lei dessa mudança do corte penal e o Brasil abraçou foram 2 milhões e meio 3 milhões que chegou na minha mão levei até o congresso entreguei essas assinaturas mas infelizmente ficou parado lá no Brasil de Brasília e carregando ódio carregando ódio de repente eu queria mudar queria mudar voltar o que era antes comecei a fazer palestras e fazia palestras de perdão sem perdoar e as pessoas acreditavam naquilo que eu falava até que um dia assisti um programa do Fantástico e estava passando esse programa de frente a frente face a face e tanto de eu falar falar do perdão até perguntei para minha esposa é fácil de falar do perdão será que estou perdoando mesmo eu vou fazer esse desafio no dia seguinte liguei para a rede grupo o telefone tocava tocava ninguém atendia se passou uma semana veio um jornalista chamado Tim Lopes lá do Rio de Janeiro chegou em casa conversou comigo e falou assim vota eu sou diretor produtor desse frente a frente eu gostaria que você aceitasse esse programa que vai fazer muito bem para você porque seu filho o Ives ele não morreu o que morreu foi a matéria mas o espírito dele está pedindo para você eu naquele momento com ódio dentro do meu coração fiquei pensando vai ser oportunidade para mim de estar frente a frente com os três oportunidade de matar os três naquele momento e falei assim Tim Lopes vamos fazer o seguinte já que você está me convencendo eu quero que você convença esses três ficarem na minha frente se eu conseguir convencer esses três eu aceito fazer isso de frente a frente e o Tim Lopes saiu naquele momento foi até presídio do Romão Gomes onde estavam os dois PMs presos ali conversou com os dois esses dois não aceitaram fazer frente a frente comigo o motoboy que estava preso em Abaré no presídio de Abaré ele aceitou marcamos o dia nesse dia ao sair do meu quarto eu estou passando pelo quarto do meu filho ao lado eu senti que o Ives estava ali no quarto dele uma energia que eu senti naquele momento entrei no quarto dele e falei Ives eu sei que você está aqui eu sei que você quer conversar com seu pai eu fechei a porta acendi uma vela porque no quarto dele ele não chegou a estrear morar nesse apartamento lá no peixão tem o altar dele tem as fotos os quadros os troféu que nós correntais a gente cultiva muito nossos anos passados naquele momento acendi uma vela ajoelhei e falei esse Ives eu sei que você está aqui pedindo alguma coisa na vida carnal você sempre foi um menino educado um menino que sempre obedeceu o papai você nunca falou um palavrão e sempre sorrindo na vida espiritual eu quero que você continue fazendo o que você fez na vida carnal sendo feliz que seu nome filho seu nome vai ficar guardado por muitos muitos anos no pensamento das pessoas naquele momento ajoelhado fechei os olhos comecei a fazer oração de perdão nesse momento da oração de perdão fazia oração falando o nome de cada um deles e parecia que Deus estava ali me iluminando e fiquei uma hora e meia fazendo essa oração de perdão e quando foi despedida minha esposa ela falou assim vai com Deus enquanto você estiver indo lá eu vou entrar no quarto do nosso filho eu vou fazer muita oração de perdão pra você cheguei em Abaré eu vi aquele presídio aquele mundo enorme daquele presídio que aí caiu a ficha eu falei assim meu Deus o que eu vim fazer aqui o que eu estou fazendo aqui cheguei pro pessoal falei pessoal me dá um tempo que eu preciso falar com alguém preciso conversar com Deus e lá na frente eu vi uma árvore coloquei a minha mão no tronco conversei com Deus naquele momento falei Deus se realmente o Senhor estiver comigo aqui que o Senhor entre comigo lá dentro porque eu não sei o que eu vou fazer com essa pessoa ao que estiver na minha frente eu só vou pedir três coisas pro Senhor que o Senhor me dê força que me dê sabedoria mas que me use principalmente como seu instrumento e entrei desculpa mas a gente vê que naquele naquele momento que ele tem uma salinha pequena eu vi uma mesa e duas cadeiras olha que eu olhei aquela cadeira eu falei essa é a terra ao que essa pessoa entrar e aquelas portas se trancarem eu vou matar ele vem e eu sentia que o rapaz estava vindo pelo corredor no momento que eu sentei eu senti comecei a tremer comecei a tremer que essa tremedeira vem de repente e quando quando eu posicionei mais uma vez com Deus o rapaz sentou e aquela tremedeira passou olhei fixamente nos olhos dele e comecei conversar com ele calmamente e falei pra ele por que que você fez isso por que que você matou meu filho qual foi o motivo dele de você ter matado ele uma criança de oito anos de idade e ele falava que não foi ele que atirou que a arma disparou sozinha e a arma não dispara sozinha porque meu filho morreu com dois tiros um de cada face aí eu sentia que naquele momento era Deus que estava falando pra mim que eu estava calmo naquele momento sabendo que ele estava falando todas aquelas mentiras mas Deus me acalmava e sabe o que eu falei pra ele você sabe o que eu vim fazer aqui é duro pra um pai vir aqui pedir perdão é fácil salvar um amigo o difícil é de salvar um inimigo mas estou aqui pra te salvar as palavras saiam normalmente de mim que eu falava meu Deus daquilo que eu falei pra Deus que me dê força que me dê sabedoria mas que me use como seu instrumento e foi isso que foi feito depois daquilo que eu despedi do rapaz que eu saí do presídio tudo aquilo que estava dentro de mim aquele ódio vingança tudo aquilo se foi a minha vida mudou muito daquele dia daquela noite foi o melhor sono que eu tive dormir tranquilamente bem eu tenho certeza que o Ives ficou muito feliz naquele momento do perdão daquela ferida que eu tinha na perna fechou também hoje hoje eu estou com essa perna forte e foi então essa ideia de fazer uma campanha do perdão porque o Ives também está muito feliz que ele me ensinou praticamente que ele foi um mestre pra mim ele não foi só um filho foi um grande mestre te ensinar a perdoar essa foi a lição que o Ives me ensinou porque naquele momento de raiva do ódio eu encontrei uma redação dele do pensamento dele que estava assim escrito menor abandonado devemos amar todas as pessoas sem distinção de cor ou raça todos precisam de amor carinho e respeito só dando amor carinho e respeito é que podemos exigir o mesmo para nós então ali foi o ensinamento que meu filho deixou pra mim só respeitando o próximo pra ser respeitado só dando amor pro próximo pra ser amado então é isso que o meu filho veio ensinar e hoje após 12 anos que atrás que passou que eu a gente era comerciante nunca foi um político como é que a gente podia fazer uma lei nacional uma lei do perdão aí eu pedi pra minha esposa sair candidata a deputada federal e foi comprovado agora esse ano esse mês que agosto dia 30 de agosto seja o dia nacional do perdão é isso que o Brasil está precisando porque hoje a política do nosso país é uma política de ódio uma política que está acabando com o nosso país por isso que 30 de agosto dia nacional do perdão vai fazer que o nosso nossa política começa a mudar porque nós temos que fazer uma política de amor de esperança de vitória isso que a gente precisa então essa lei do perdão vai ser muito bom pra gente porque a gente não quer não queremos guerra não queremos mais perder nossos filhos não queremos mais odiar o próximo nós temos que amar o próximo então é isso que a gente quer a política nossa é isso aí amor perdão esperança sabe eu acho que o mundo está precisando disso chega de guerra chega de perder nossos filhos nessa violência é só o amor que vai construir é só o amor que vai trazer a paz nesse país muito obrigado a todos quando eu falei do meu sonho é que eles conseguiram concretizar só pra vocês terem uma ideia o Ministério da Justiça abraçou o movimento Agosto Violeta ela conseguiu a gente conseguiu mandar todo esse material lá pra Brasília todas as portas né Keiko abrindo então olha eu acho que nós somos no caminho certo e guiado pelo mundo espiritual então todas as portas a gente levou o material o porquê do Agosto Violeta e ela conseguiu iluminar a Brasília sabe são pequenas sementes que nós estamos plantando né então era um sonho que você também tinha eu cheguei pro ministro da justiça que ele agora é do estado do Rio de Janeiro eu falei olha 83% dos crimes cometidos no Brasil são por motivo fúteis que dá pra ser evitados porque é crime de ódio na hora ele aceitou ele falou deputada vamos fazer essa campanha é e eu acho assim hoje eu tava falando né de unir os pontos né o Reinaldo é coronel da polícia militar e quando e foi através dele que eu acabei conhecendo o casal e aí quando o Ota fala que eles tentou no Romão Gomes né conversar com eles que eram os seguranças da loja que trabalhavam né de bico então agora dá pra entender como os ciclos vão se fechando quando a gente lançou dia primeiro o Instituto Ives Ota e a Associação Brasileira de Qualidade de Vida onde eu sou diretora de comunicação lá nós se unimos pra lançar esse movimento nacional e quem encerrou foi o musical da polícia militar do estado de São Paulo então a gente vai fechando sabe os ciclos e agora a gente começa a entender essas missões né os pequenos milagres que vão acontecendo que eu aprendi tanto aqui na Pax né que a gente vai costurando e vai começando a entender um pouco da história né e também o Tim Lopes né que fez essa matéria na Rede Globo ele morreu no dia do aniversário do Ives é um ciclo mesmo e não é por acaso que eu estou aqui hoje junto com vocês não vocês são os escolhidos por conta da oração desse lugar que está sagrado abençoado e estão chamando olha é um chamamento pra tomada de decisão e eu acho que o Einduota vai falar onde nós lançamos o movimento onde foi que nós lançamos o movimento dia primeiro pela manhã dia primeiro Rio de Janeiro não de manhã de manhã ah tem que ver a PQP hospital Santa Catarina onde o Ives nasceu então eu acho que tudo isso aí né agora o que eu queria dizer também que eu estou do lado do coronel tudo aconteceu com os dois PMs muita gente estaria carregando muito ódio da corporação militar mas aquela cartinha que o Ives deixou que devemos respeitar todas as pessoas sem sem ódio respeitar o próximo é o que está aqui ó o coronel do meu lado porque a gente a gente não pode chegar e falar assim toda a corporação é bandido porque ali existem pessoas honestas tem mais gente honesta do que desonesta não é por causa daqueles dois que usam a farda que eu tenho direito de falar assim toda a corporação é bandido não mereceram polícia militar nesse país porque eles estão para fazer segurança não para matar nossos filhos mas não meu filho me ensinou a respeitar para ser respeitado por isso que toda a corporação militar é amigo da gente sabe porque a gente soube respeitar a corporação boa tarde a todos só para completar a palavra do do casal são os milagres né eu sou coronel da polícia militar e tenho a honra de ter sido instrutor e professor dos comandantes hoje da polícia militar quando eu procurei o comandante geral da polícia militar imediatamente a polícia militar abraçou a causa então hoje o policial militar é entendido como sendo um pacificador urbano e não tem essa truculência que a gente vê na mídia então nós estamos aqui realmente com o apoio da polícia militar o apoio da secretaria de segurança pública o apoio do estado de são paulo o apoio do brasil né nesse mês de reflexão nós todos estamos refletindo a respeito do perdão vamos nos perdoar e seguir os exemplos então muito obrigado obrigado aos milagres e obrigado por aquele momento importante que não foi por acaso que nós nos encontramos né Keiko e tudo surgiu está aqui ganhou o Brasil está ganhando o mundo e a consciência de todos nós muito obrigado São Paulo São Paulo está à noite a cor violeta eu quero agradecer publicamente o nosso prefeito João Dória que ele abraçou essa campanha o viaduto do chá o prédio da prefeitura a assembleia legislativa está todo toda noite sendo iluminar com a cor violeta a ponta espralhada também nosso nosso Cristo do Rio de Janeiro também foi aceso o congresso do Rio na Brasília está também então tudo isso aí está sendo a cor violeta pedindo perdão a todos por isso que a cor violeta é a cor do amor do perdão então eu quero dizer a todos vocês que a mudança a esperança do Brasil ser melhor se todos entrarem sim no site né que é www agostovioleta .org .br e dá um depoimento é importante é a experiência de outro passar para outro fazer uma corrente do bem aqueles que precisam perdoar o pai a mãe que fale dele e pede para as pessoas também perdoar eu acho importante né o exemplo vale muito tá bom obrigada eu agradeço do fundo do coração a participar desse grande movimento agosto violeta nesse mês de agosto de 2017 agora eu vou falar algumas palavras como é que praticamente nós fazemos aqui na Pax para utilizar essa energia do perdão nós visualizamos a cor violeta porque a cor violeta de acordo com a cromoterapia é a cor máxima de espiritualidade é a cor da transmutação é a cor da transformação é a cor que ancora e atrai todo o bem abundância abertura de caminhos então sem dúvida nenhuma todos nós aqui nesse altar e todos nós aqui nesse salão e vocês amigos da internet pelo mundo que estão nos acompanhando agora ao vivo somos instrumentos da vontade de Deus e é momento de reconscientização é momento de nós assumirmos a nossa responsabilidade individual de fazer melhores escolhas a cada dia o perdão começa com a nossa decisão em perdoar tudo na vida requer disciplina e através da nossa disciplina diária nós conseguimos realmente eliminar as mágoas os ressentimentos que só causam problemas e acabam travando realmente o nosso caminho então eu vou fazer uma pequena meditação o Jordão vai fazer uma oração do perdão e aí a gente encerra pode ser? então eu convido todos a fecharem os olhos vamos então nos concentrar em nossos corações e estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus Pai Todo-Poderoso agradecendo a presença de nossos guias espirituais seres elementais da natureza irmãos e planetários membros da grande cidade branca universal bem amado Pai agradecemos mais uma vez a oportunidade de servir à luz e que nesse momento de transformação a partir de agosto de 2017 possamos transmutar o inconsciente coletivo do Brasil dos seus governantes e dirigentes e todo o nosso povo amado brasileiro e de todas as pessoas da nossa bem amada mãe terra para que na luz do perdão do amor compassivo da misericórdia da bem-aventurança da transmutação possamos assumir a nossa partícula de responsabilidade criando uma vida melhor e um mundo melhor visualizemos do centro do universo um tubo de luz azul que desce e envolve cada um de nós na chama da proteção do bem amado Arcanjo Miguel na planta de nossos pés uma grande plataforma de luz violeta que transmuta e purifica tudo em nós e a nossa volta que não seja harmonia paz integridade respeito aos valores humanos caráter amor incondicional saúde plenitude luz vamos visualizar a nossa frente uma grande tela branca e nela projetar todas as situações de violência guerra todos os tumultos todo o caos da nossa vida individual e planetária se tem alguém com o qual você esteja em desarmonia alguém que causou algum ressentimento ou mágoa coloque essa pessoa nessa tela na sua frente perdoe visualize e projete a energia da cor violeta vamos perdoar os erros de nossos ancestrais nossos antepassados da civilização humana que chegou nesse momento de 2017 com tanto avanço tecnológico e científico mas esqueceu de alimentar o poder de Deus interno que nós possamos como esse movimento do agosto e violeta como um único corpo de luz transformar todo o inconsciente coletivo individual e planetário manifestando uma nova realidade através do caminho mais fácil do caminho da luz do caminho do amor do caminho do perdão nós invocamos por todas as forças de luz de todo o grande conselho cármico pelas energias de todos os reinos por todas as filosofias e por toda a força sagrada de Deus pai e mãe o grande arquiteto dos universos para que possamos assim com sabedoria manifestar cocriar iluminar nossa vida individual e a vida planetária mais uma vez invocamos pelo fogo sagrado da purificação a chama violeta da transmutação em Brasília o centro do governo do nosso Brasil o berço do novo milênio a todos os dirigentes governamentais do nosso amado país a todos os dirigentes governamentais da nossa bem amada mãe terra a todos aqueles que ainda acreditam na guerra e na violência que eles possam transmutar os seus pensamentos limitadores e ampliar suas vidas abrindo novos horizontes a partir do respeito mútuo da integridade e do amor incondicional agora vamos ouvir uma oração Kahuna do perdão os Kahunas são os curandeiros do Havaí que trazem através dos elementos da natureza a grande sabedoria ancestral oração Kahuna do perdão buscando eliminar todos os bloqueios que atrapalham a nossa evolução dedicaremos alguns minutos para perdoar a partir deste momento eu perdoo todas as pessoas que de alguma forma me ofendeu me injuriou me prejudicou ou me causou dificuldades desnecessárias perdoe sinceramente quem me rejetou odiou abandonou traiu ridicularizou humilhou amedrontou iludiu perdoe especialmente quem me provocou até que eu pudesse que eu perdesse a paciência e reagisse violentamente para depois me fazer sentir vergonha remorso e culpa inadequada reconheço que também fui responsável pelas agressões que recebi pois várias vezes confiei em indivíduos negativos permiti que me fizessem de bobo e descarregassem sobre mim seu mau caráter por longos anos suportei maus tratos humilhações perdendo tempo e energia na tentativa inútil de conseguir um bom relacionamento com essas criaturas já estou livre da necessidade compulsiva de sofrer e livre da obrigação de conviver com indivíduos e ambientes tóxicos iniciei agora uma nova etapa de minha vida a companhia de gente amiga sadia e competente quero compartilhar sentimentos nobres enquanto trabalhamos enquanto trabalhamos pelo progresso de todos nós jamais voltarei a me queixar falando sobre mágoas e pessoas negativas se por acaso pensar nelas lembrarei que já estão perdoadas e descartadas de minha vida íntima definitivamente agradeço pelas dificuldades que essas pessoas me causaram que me ajudaram a evoluir do nível humano comum ao espiritualizado em que estou agora quando me lembrar dessas pessoas que me fizeram sofrer procurarei valorizar suas boas qualidades e pedirei ao criador que as perdoe também evitando que sejam castigadas pela lei da causa e efeito nesta vida e em outras futuras dou razão a todas as pessoas que rejeitaram o meu amor e minhas boas intenções pois reconheço que é um direito que assiste a cada um me repelir não me corresponder e me afastar de suas vidas fazer uma pausa respirar profundamente algumas vezes para que aconteça o acúmulo de maná mentalizar que a chuva de bênçãos caia sobre todos sobre todos os meus corpos respirar mais algumas vezes vagarosamente profundamente agora sinceramente peço perdão a todas as pessoas a quem de alguma forma conscientemente ou inconscientemente eu ofendi injuriei prejudiquei ou desagradei analisando e fazendo julgamento de tudo que realizei ao longo de toda minha vida vejo que o valor das minhas boas ações é suficiente para pagar todas as minhas dívidas e resgatar todas as minhas culpas deixando um saldo positivo ao meu favor sinto-me em paz com a minha consciência de cabeça erguida respiro profundamente prendo o ar e me concentro para enviar uma corrente de energia destinada ao eu superior ao relaxar minhas sensações revelam que este contato foi estabelecido agora dirijo uma mensagem de fé ao meu eu superior pedindo orientação em ritmo acelerado de um projeto muito importante que estou mentalizando e para o qual já estou trabalhando com dedicação e amor agradeço de todo o coração a todas as pessoas que me ajudaram e comprometo-me a retribuir trabalhando para o bem e do próximo atuando como agente catalisador do entusiasmo prosperidade e autorrealização tudo farei em harmonia com as leis da natureza e com a permissão do nosso criador eterno infinível indestrutível que eu intuitivamente sinto com o único poder real atuante dentro e fora de mim que assim seja vamos irradiar amor ao centro de nossa mãe terra ao espírito gaia a todos os seres elementais da natureza fogo terra guarieter a todos os reinos mineral vegetal animal ominal amados filhos na força do amor e da liberdade neste momento único de transformação que possais estar cada vez mais próximos da chama da verdade é momento de luz e silêncio que através da irradiação daquilo que sois possais continuar descompatilhando a força do vosso poder para que no propósito divino através da luz da disciplina possais continuar nos reorientando através dos caminhos únicos de sabedoria ancestral que retornam na chama do sagrado visualizeis todo inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder da chama violeta para que através da luz do perdão da alquimia e da transmutação todos os reinos rendam a graças a vida e participem deste momento único de iluminação visualizeis todos os dirigentes governamentais do Brasil o beijo do novo milênio transpassados no poder da chama violeta e que através da força maior daquilo que sois possais reverenciar o grande sol que ilumina este novo tempo para que a verdadeira âncora da maestria e da verdade se inspire e espalhe através da grandiosa força da misericórdia e a chama única do processo da transformação individual e planetária é momento de cada ser aceitar a oportunidade vital de reencontrar um próprio novo caminho através da jornada evolucional abraçareis todas as novas energias e oportunidades de vivenciar a alegria a felicidade o amor incondicional e a longevidade nesses momentos de paz que possais continuar cada vez mais próximos da chama de vossos corações e no processo de vosso próprio recolhimento interno semear a vossa própria energia de luz e ali reencontrareis a âncora deste novo tempo a luz da justiça e igualdade para que através da irradiação que traz da fraternidade entre os homens todos os reis possam continuar se olhando a fundo nos seus próprios olhos enxergando a disciplina e o amor incondicional refletindo a luz e o amor e assim catalisando as energias máximas de sabedoria que devolvem a vida a disciplina íntegra da chama do poder maior da força que neste momento renuncia ao medo limite a dor e sofrimento e que mais uma vez concebem a irradiação crítica do ilimitado onde todos deverão ser abençoados e consagrados através da luz que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento em nome no poder de todos os seres se ativamos vossas chácaras das mãos para que possais abençoar e curar e no potencial daquilo que sois reencontrar um novo caminho através da disciplina e do amor que possais colocar a vossa mão direita sobre os vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita em nome no poder de todos os seres se ativamos o vosso coração na sagrada chamatrina na presença do Pai e Filho e Espírito Santo para que através das egrégoras verdadeiras possais sustentar as energias maiores de luz juntos oremos a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus que flua a luz as mentes dos homens e que a luz desça a terra do ponto de amor no coração de Deus que flua o amor aos corações dos homens que Cristo retorne a terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem e servem do centro a que chamamos a raça dos homens que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal que a luz o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade amém que na força de vossos corações possais continuar cada vez mais perseverando e através da energia da igualdade possais protagonizar as irrelações de novo tempo e reescrevam sua nova história individual e planetária amados filhos que através do mês de agosto de 2017 e agosto violeta a luz do perdão ilumine e traga a irradiação da boa nova da sabedoria ancestral da disciplina do discernimento para que todos os seres semeando o perdão e colhendo a paz reintegrem a cultura de paz manifestem a igualdade e a certeza crítica de um único momento onde todos deverão se abrir da vida através da precipitação da energia da armônia e da vitória na luz em nome de todos os seres aqui presentes nós os consagramos e abençoamos eu sou o San Germain vamos então irradiar amor a todos os seres aqui presentes a toda a energia do grande inconsciente coletivo a todos os seres de luz bem amado pai agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e servir a luz bem amados seres presentes que na chama do amor e da liberdade mental possamos fazer melhores escolhas através da energia que traz na visualização criativa a luz do perdão do amor compassivo a irradiação do eixo de um novo ciclo e a determinação de um novo propósito para que cada vez mais próximos da nossa verdade possamos assumir a nossa responsabilidade em fazer melhores escolhas criando assim uma vida melhor e um mundo melhor pedimos bênçãos especiais a todos os dirigentes governamentais do Brasil e do planeta e que juntos possamos criar a paz criar a paz criar a paz planetária visualizemos a nossa frente ou para a terra na chama branca da paz ao redor da sala há um círculo branco de luz e ao redor de nossos corpos um grande círculo branco na chama da harmonia do equilíbrio e da vitória na luz vamos então respirar retornando aqui lentamente a ação agradeço a todos vocês pela presença obrigado amigo internet pela sintonia obrigado ao casal Ota Keiko e Massa Ota uma honra ter vocês com a gente contem com a Pax eternamente que o Agosto Violeta possa inspirar outros países a também perdoarem e a manifestarem essa âncora deste novo ciclo obrigado Erci pela amizade o Reinaldo que está com a gente a toda a polícia militar a todas as pessoas que apoiam esse momento o Jordão que está sempre com a gente aqui nesses últimos 25 anos e por muitas vidas e a vocês todos e cada um de nós tem que assumir a responsabilidade de fazer a diferença a cada dia então vamos utilizar o lacinho que é o símbolo do Agosto Violeta a energia do perdão da misericórdia nos inspirar na vivência do casal Ota que passou uma situação tão difícil e conseguiram realmente se libertar através do perdão e através do perdão eles nos mostram que se a gente não vivenciar a luz do nosso amor e a nossa felicidade a cada dia a vida realmente trava e as coisas não acontecem então eu convido todos que quiserem se unir a nós você amigo da internet você de outros estados de outros países entre em contato com a Erci com a Keiko Ota com o Massa Ota e estejam nesse momento aqui agostovioleta.org.br iluminando todos os monumentos de todas as cidades do nosso amado Brasil o Berço do Novo Milênio e por que não do planeta nesse mês de agosto de 2017 estaremos aqui no dia 30 de agosto que é o dia do perdão o dia nacional do perdão sancionado em lei no último dia 19 de abril que é dia do índio de 2017 estaremos orando aqui das 10 da manhã até as 15 horas com transmissão via internet gratidão que Deus ilumine todos vocês Brasília o Brasil a Mãe Terra obrigada gratidão namastê agora na sequência a gente vai ter nossa querida Eliana Lara com o reencontro do bem amado Mestre Jesus com distribuição do pão sagrado e a gente retorna no próximo sábado com celebrações especiais obrigada a todos pela presença obrigada namastê tchau 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 tchau